Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa decisão do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, o TCU, conseguiu transformar o que deveria ser muito simples, o julgamento das contas do governo federal, em algo extremamente complicado. O tribunal precisa responder a uma pergunta simples. Afinal, as contas do governo federal relativas ao ano de 2014 estão regulares ou foi cometida alguma irregularidade? Essa resposta do TCU tem que ser encaminhada ao Congresso e cabe aos congressistas, deputados e senadores, julgar as contas do governo aprovando ou rejeitando. Os auditores do TCU encontraram um lote de irregularidades, de ilegalidades, pelo menos 13 ilegalidades. O ministro relator do processo, Augusto Nardes, incorporou ao seu relatório as conclusões dos auditores do TCU. O ministro, portanto, deveria votar a favor da rejeição das contas do governo Dilma, relativas ao ano de 2014. Mas Augusto Nardes resolveu inovar. Ele se encaminhava para a rejeição das contas e, no final, ele sugeriu ao plenário do TCU que fosse dado um prazo de 30 dias para Dilma Rousseff se defender. Tudo inédito aí. Primeiro, a perspectiva de rejeição das contas e, segundo, essa concessão desse prazo para defesa ao que nunca aconteceu. O plenário do TCU, composto de nove ministros, o relator e mais oito, aprovou por unanimidade a abertura deste novo prazo de 30 dias. O tribunal tomou essa decisão sob intensa pressão de ministros do governo Dilma Rousseff e até do vice-presidente Michel Temer. E fez isso atropelando a Constituição da República. O texto constitucional prevê que o TCU tem 60 dias para julgar as contas do governo. Esse prazo venceu no dia 7 de junho. Hoje nós estamos no dia 17. O atraso de 10 dias agora vai virar um atraso de 40 dias. Na verdade, o TCU não concedeu um prazo para a defesa de Dilma Rousseff. Em verdade, o TCU concedeu um prazo a si mesmo. Os ministros do Tribunal de Contas da União têm agora 30 dias para dizer ao país de que matéria-prima eles são feitos. Se são feitos de seriedade ou de compadrio. Há no plenário do TCU um imenso cabide de empregos. Ali estão pendurados um ministro ligado ao Sarney, outro ministro ligado ao Renan, outro ministro vinculado ao PMDB do Senado, um ministro vinculado aos partidos governistas da Câmara, um ex-auxiliar de Lula, que serviu ao governo Lula como articulador político, há até a mãe de um político já morto, a mãe de Eduardo Campos, que disputou a presidência no ano passado. Nos próximos 30 dias, o TCU terá que informar ao país se há, no seu plenário, algum aliado da legislação brasileira e dos contribuintes brasileiros. Boa noite.